Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeirão Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Nós vamos fazer um campeonato amanhã Amanhã é de dia, pode ser? Pode Ela achou Ela achou Olha isso aí, pintor maromba Tá no trinque Nosso modelo vestindo Shape Inexplicável Galera, se você quiser comprar os itens do nosso site Tá disponível no shapeinexplicável.com.br Aí, ó Mansão Maromba, Mansão Maromba E é só progresso, deixa eu deixar o like, fideriza, tamo junto E eu vou deixar todos os links Na descrição, principalmente O link da Mansão Hype, mano Vamos bugar, vamos bugar, vamos bugar Tá frio Tá esfriando Ó o Bronx Ó não, os caras tão gravando ali Macha Grava esse vídeo aqui, ó Grava Pode demorar o tempo que for A dificuldade que for E a gente vai ter a nossa Pode demorar o tempo que for, mano É a minha meta É o meu objetivo É o seu trabalho Se eu tô aqui Se eu gravo vídeo Se eu tô na correria Se eu não paro Se eu não durmo Se eu fico três dias sem tomar banho Eu tenho uma meta E uma delas é a Lambo Aqui no Brasil A pureza, velho Vídeo novo se iniciando Tô gordo na hora Vitão culei com a Lambo Acho que ele vai pra um evento aqui amanhã Ele vai conhecer a mansão do hype Mansão hype, mano Conde Zila, rapaz Conde, Conde Conde, Vampeta Robinho, Robinho, mano É igual eu vi os comentários aí Fico prestando muita atenção nos comentários Essa mansão aqui Vai ser uma porta de entrada Pra muitos artistas colarem Pra muitas pessoas influentes Pra muitos, sabe Conde, mano Tem a casa aqui Colou Sabe o que quer O Lanta com a gente Foi nosso amigo Mas, mano É a meta, velho Nós vamos estar de Lambo Essa é a meta Esse é o objetivo Essa é a luta Cada um tem um sonho Cada um tem uma meta Mas, às vezes, a sua meta Tem uma 150 Como minha meta um dia Foi ter um Play 2 Ter um jogo Ter, sabe Ter alguma coisa do tipo E hoje minha meta Meu objetivo É não ter uma Lambo no Brasil Eu vou trabalhar pra isso Já foi meta Ter a mansão Num condomínio Tamo tendo É nosso Tá aqui com a gente É o conteúdo E eu tenho a meta E o objetivo De alcançar A Lambo no Brasil Eu vou ter É o que eu quero ter Eu sei como chegar lá Trabalho 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 E muito trabalho Aí, meu O que você precisar, cara É isso aí, ó Que nós estamos precisando Nós estamos se estabilizando Em Guarujá Você morou aqui, pai? Qual que é a ideia? Montou a pizzaria? Qual que é o nome da pizzaria aí, pai? Já os pizza mesmo Lá no centro agora De onde que vem esse nome, pai? Pô, é uma onda lá no Havaí, cara Já os pizza Tem uma cara de Havaiano mesmo É, da hora Os caras que tem good vibes Pá, que fininho É isso mesmo, é nóis Da hora E acompanha nosso trabalho? Pô, com certeza, mano Da hora, faz tempo já Te acompanho, mano É uma satisfação Por te casar aí nos vídeos Oi, pai Oi, pai Oi? Qual que é o nome desse nome aqui? Cali, Califórnia Ah, ele é doido Você é do Havaí mesmo, mano É, é nóis, pô Da hora Da hora Vamos entrar aí, pai? Pô, é isso mesmo Vamos aí É isso aí, galera Estamos com fome Pizza Galera, estou no momento good vibes Mente Eu preciso que essa mansão Funciona É um investimento muito alto Tanto de tempo Quanto de Money Então eu preciso que isso aqui Alinhe 100% Peço muitas desculpas Se o shape decair Daqui pra frente Eu não quero, mano Porque as fotos Shapeado Fica melhor E aí, quem tá aí, pai? Gostou da casa? Vamos ver, mano Vem no boizé dele aí O Celtinha Celtinha Vim aí e conheceram O bom é que Pô, mano Nossa empresa tá É isso aí É nossa empresa É isso aí Você tem que ir Lambo Alã E Alã A questão é, pai Vai comer pizza? Chegou, pai Mano, você quer me tirar da dieta mesmo, né? Ah, pai, hoje pode E pode? Não, não Você apresenta o pessoal Fala seu nome aí Sou o Nino Beleza? Nino, o que você acha? O Nino veio fazer Fazer uma companhia pra nós Você apresenta aí também, pai O pessoal já conhece É o seguinte O pessoal tá querendo me tirar da dieta O Leitor Pai Sabe qual é o B.O., pai A pizza entrou Pai Se nós não corrermos Nós vamos ficar sem pizza, pai Sério mesmo, pai Corre Corre Sério, mano Desculpa até falar Mas é que aqui O anão Pintou em baromba Os caras vão acabar com as pizzas Chegou pizza, pai Tiago Toguro Chegou Olha isso aí Já uns pizzas, mano O cara é todo havaiano mesmo Dieta, né, pai? Nu O que que chegou aí? O que que é? Pizza, pai Põe ali, põe de lá Põe uma lá, não Põe lá Põe outro Nu Quentinho, Zé Nu Essa é a pura Moçarela Tá quente mesmo, hein Você nem gosta, né Moçarela Tá lendo o que? Nu Que que foi? Quem quer postar aqui Com a pizza primeiro Tá louco Olha Nossa 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 Como é que fica a dieta? Pesada Mas aqui pode, galera Aqui é a mansão Olha o gnomo aí, pai Tá bem? Sabe, pai Tudo bem Aqui você pode comer Porque aqui é a mansão hype, galera Aqui não tem nada a ver de maromba, pai Quebrada venceu, pai Quebrada venceu Faz aqui literalmente É a mansão hype A dieta perdeu A dieta perdeu A dieta perdeu Bora, bora Mansão hype, galera A garajezinha Correria total, galera Pra manter agora a horta Tem que trabalhar Deixar 100% em ordem aí A mansão Tá boa Falar pra você Tô com saudade da mansão maromba, hein Deixa eu perguntar pro pessoal Se tá com saudade da mansão maromba Três hoje Tá com saudade da mansão maromba, ou não? Então tô com saudade? Ah Ah Não tô, né? Tô com a galera aqui também Galera que tava lá, tá aqui Tá aqui? Tá aqui, oi Tá com saudade? Pra ir de casa? Ah, sempre tem, cara Mas, sei lá Tô gostando bastante daqui Sossego, né? Sossego, ó Já foi três vídeos aqui, ó Só agora, pai Subiu algum já? Esse aqui não Esse aqui ainda é só pro canal da mansão do hype Olha aí, esse cara já tá gravando Saudade do pai da mansão? Não A gente tem a saudade do lugar Mas eu acredito que a mansão Não é apenas o lugar E sim as pessoas Você faz ela E essa energia boa que a gente sente aqui E você, senhorita? Tá com saudade? Ah, lá é uma delícia, né? Eu gosto muito Me sinto super em casa Mas aqui também tá super legal E outra, a gente tem muito espaço aqui Aliás, a gente vai ter umas highpatches agora É isso mesmo? É isso mesmo, galera Vamos criar uma nova Galera, é o seguinte Eu falei pra galera que a mansão maromba Vai ser um novo pânico na TV E na época as meninas entravam no pânico E já saiam paniquetes Que se tornam até hoje Se você reparar Tem pessoas que vivem na imagem Do pânico até hoje Muitas paniquetes, né? E estamos fazendo o canal Mansão do Hype E as meninas que entram lá Teoricamente podem sair em umas... Se tornam uma highpatch? Não sei, pode ser uma highpatch Highpatch ou algum nome? Vamos deixar algum nome aí Deixa aí nos comentários Highpatch não, mano Ah, highpatch é legal Liga com o pânico Mas na mansão, o Hype Desceu de lamba, pai? Vai fazer o que com a lamba aí? Dá o rolê, né? Não vai? Não tem evento do que? Amanhã não? É, amanhã no caso, né? Tem um evento de arrancada Pista de aeroporto Vai meter o carro lá, não? Vou, né? É isso mesmo? Lógico, você não vai, não? Vou dormir, descansar um pouco Cansado Achei que você ia dirigir lá Não, tô cansado Eu ia trazer o gol Vou trazer o gol Vai descer o gol, a moto E a Hornet eu vou deixar ela bem aqui, ó Troféu da casa, da mansão Aí vai ficar legal, hein? Aí vai vir, vai vir Se desse pra colocar a lamba aqui, ó Então, mas nós adaptamos A largura, não, a largura passa O problema é que tem a escadinha, né? Ah, mas nós põe a rampa, pai Vamos pôr a rampa? Vamos pôr Vamos andar aqui, ó Vamos andar aqui, vamos ver, vamos ver Sim, mano Tipo assim, eu perguntei Pera, põe a... Acho que tem que pôr a trava ali, não? Mas tá, põe a trava Põe a quente Seguinte, galera Eu perguntei pra Juliana Se ela sabia ligar uma banheira E eu falei, mano Eu não sei Você não sabe? Mas não é assim Não é possível É, vai ficar aí É Põe a quente, gato Não, põe só a quente pra ver Calma A banheira tá vazando A casa tem vários benefícios Mas como é uma casa que não... A galera não usa muito Falta manutenção Então tem várias coisas que tem que fazer manutenção Uma delas é essa banheira Não sei se a outra banheira também tá assim Base jacuzzi Então não dá pra utilizar a banheira do... Vou ver com o corretor que a gente faz aqui pra dar uma limpada Botar pra funcionar a banheira E algumas coisas aí Tô finalizando o vídeo Domingão, meia-noite Tô cansado Com sono Tô com saudade da manção mágoa Eita Muita Por quê? Porque assim, não sei Eu tô com saudade Você não tá? Pô mano E ver as stories da galera Deu mais valor ainda De treinar A gente tá sem academia por enquanto A galera vai vir coisa boa É isso Deixa o like Deixa o comentário Fideliza Tamo junto a nós